Música Então hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo mostrando meu pré e pós treino por mais ou menos 5 dias Eu voltei pra academia tem umas duas semanas e resolvi mostrar pra vocês o que eu acho legal E quando eu posto no Instagram, as coisas que eu como, muita gente gosta, eu resolvi fazer um vídeo E eu espero muito que vocês gostem e vamos lá ver o vídeo Hoje é segunda-feira e eu tô indo malhar agora de manhã cedo E primeiro eu vou tomar esse suco detox, que é da Natural One Eu nunca tomei, mas espero que seja bom, ele tem espinafre, couve e várias outras coisas E também vou comer um mamão, eu cortei uma fatia só E uma crepioca, coloquei ricota nela, um ovo e tapioca Meu pós treino de hoje foi o meu almoço, porque eu demorei muito na academia E eu resolvi comer arroz branco mesmo Eu tava comendo arroz integral, mas eu já tava meio enjoada, então eu resolvi voltar pro arroz branco Uma carne grelhada, carne magra Essa batata chips, que é batata doce E ela é mais light assim, e é bem gostosa Aí ovo de codorna e ovo normal Tomate, alface e um molho pra salada, esse molho é de queijo Eu não gosto de comer salada, mas eu tô tentando começar a comer Hoje é terça-feira e o meu pré-treino de hoje Eu resolvi fazer essa tapioca com queijo parmesão por baixo E dentro tem queijo coalho e um ovo E é ovo como se fosse frito mesmo, mas só que não é frito E também resolvi tomar suco de maracujá Hoje é quarta-feira, eu tô indo treinar agora de manhã E eu resolvi comer de pré-treino esse salgado proteico, que é de batata doce e frango E ovos mexidos mesmo E resolvi também tomar um café com leite Com açúcar No meu pós-treino de hoje, eu resolvi comer manga Eu não queria comer comida mesmo assim Nem tapioca, nem ovo, nem nada Então eu resolvi comer uma manga e depois eu descobri também Que é bom comer fruta no pós-treino E manga é uma das frutas melhores pra comer no pós-treino Hoje é quinta-feira e eu tô indo malhar agora de manhã cedo E hoje eu vou fazer só aeróbico e esteira e tal Então eu resolvi comer uma banana inteira e com canela só E também tomei um suco verde antes Hoje é segunda-feira, como eu não fui pra academia na sexta Então eu vou gravar o de hoje, segunda-feira E eu resolvi fazer esse muffinlet Que ele é basicamente ovo E aí você coloca o recheio que você quiser e coloca pra assar no forno Eu fiz um de pizza, um de frango e um de peito de peru e queijo E vou tomar um tampico de laranja E de pós-treino eu resolvi comer fruta de novo Eu comi morango, uva e banana E eu tô adorando comer fruta e espero continuar gostando Como vocês viram, teve dias que eu não postei o pós-treino Porque eu esqueci de filmar Mas espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dê um joinha Se você não é inscrito, se inscreva no canal pra acompanhar todas as novidades E é isso, beijos e até os próximos vídeos E é isso, beijos e até os próximos vídeos